Nulo, tudo nulo, nada existe, nada existe nesse mundo e eu estou empolgada porque o meu amigo está aqui comigo E nada, nem ninguém existe, Jay Você me pergunta por causa disso, por que isso? Por que, Monquise? Por que? Por que? E eu vou te responder, depois do arroto que eu dê Não, na sua cara! Não, desvia, 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 você avisou, você avisou, desvia Foi na sua cara, meu amigo, foi na sua cara, meu amigo Hoje a gente vai fazer um teste nulo Um teste que vai selecionar as pessoas mais fortes, Robloxiana Ó, vem É isso que veremos Jota, se eu fosse eu e você, me enfiava naquela sala branca agora, o que você acha? Tá bom, vamos, já estou aqui dentro Vamos nessa, já entrei, hein? Já entrei, o teste das pessoas mais fortes Lá vamos nós, os outros irão vir Venham, venham, se juntem Estão vindo todos, Monquise Se juntem, se juntem a nós Meu irmão está todo mundo deitando rápido, olha isso Se juntem Para o grande teste Tá vendo que tá nulo, tá nulo, tá tudo branco, tá vendo que tá tudo branco aqui na tela Começa o bagulho, galerinha Olá, olá Olá, olá Falou olá pra mim, eu falei olhar pra você, olá Meu nome é Nulo Nosso nome é Nulo Nosso nome é Nulo Nulo Onze pessoas estão aqui Tem onze pessoas aqui Tá meu nome aqui Seu nome é Sabe meu nome, como é que ele sabe meu nome? João, como é que ele sabe meu nome, João? É o Nulo, sabe tudo Vamos ver Vamos ver o quê? Pô, tio, três pontinhos Só três pontinhos Parece que você está jogando com o seu amigo Como é que ele sabe que eu estou jogando contigo, João? J.B.N.K. no YouTube Maré, maré A sua conta foi criada há 1413 atrás Você é um veterano do Roblox, isso é ótimo Meu Deus do céu, João Como é que ele sabe que eu estou jogando com você, velho? Sabemos quase tudo sobre você Caraca, como ele sabe, João? Eu morri Vamos morrer Precisamos escolher o mais forte para esse experimento Que experimento, João? Que experimento é esse, João? Ei, perda que eu estou nem força Eu escolherei você se você não Não Se eu não, o quê? Morrer! Eu vou morrer, eu vou morrer Não, a gente vai morrer A gente vai morrer, a gente vai morrer Três pontinhos, três pontinhos De qualquer forma, você tem três vidas Boa sorte, carinha feliz Três vidas, João, três vidas Foco nas três vidas Nós temos que ser o mais forte Eu estou aqui João, o que é você? É todo mundo igual Eu vou subir na caixa Ah, eu... Tá, eu vou... Mano, tem três vidas na caixa Eu não vou subir nessa caixa Eu vou ficar aqui no cana da parede aqui, ó Desci, desci na caixa aí, meu Deus Eu vou ficar no cana da parede Você aqui Você, João É você aqui, João É isso aí aqui, ó Pulei, pulei João é amigo, eu pulei também Pulei, você está agora, hein Nuliridade Será que a gente tem que arrumar um jeito de fudir? Tem uma porta aqui escondida, hein Olha, é verdade, hein Olha, vamos lá, hein Vamos ser os mais fortes, mais inteligentes dessa parada Pulei, pulei, pulei Já está valendo, já? Não sei, eu acho que já Meu Deus, está valendo Mas como é que a gente sabe o que fazer? É tudo... Não faz sentido, nada Faz sentido Vamos começar com uma coisa fácil O Eberus, ele está falando com a gente Muitas pessoas estão morrendo sobre isso Por algum motivo O piso vai ser lava em três segundos Ju, sobe, sobe, sobe na caixa Sobe no céu Todo mundo subiu Ele está todo mundo igual, gente Aí ele fala, brincadeira, é a caixa Aí mostra Caraca Eu lava mesmo Vou descer Pode descer, desce Desce, desce Então, espera, eu ir? Oxe, óbvio Ninguém veio, só eu Eu sou a única corajosa aqui Parece que ninguém morreu aqui Oi, Jatinha, toca aqui Acho que vai ser o meu nível, hein Toca na minha mão, toca na minha mão Agora você pode sair das caixas Mas já saí antes, gente É, saímos lá antes Deixa eu me peito Eu tenho uma ideia Mande Encontre o botão para abrir o respirador Aquele respirador lá em cima Acho Tá Encontrar o botão A gente tem um minuto para encontrar esse botão, João A gente vai morrer Ai, abri a porta, abri a porta 0102, quarto 0x Tá, vambora, hein João, talvez tenha um botão Nessas, nesses lugares Nessas salas? Eu não sei se é nessa sala Ou se é na outra sala Mas em alguma sala tem um botão O botão fica na parede Ou fica em algum canto aqui, velho? Eu sei onde está agora Ih, meu Deus do céu, velho Cadê esse botão? Cadê esse botão? A gente tem 45 segundos A gente vai morrer Achei Boa, boa, clica, clica Achei o botão Onde é que está, onde é que está? Na parede, aqui no canto esquerdo Achei Cara, eu sou esperta demais Eu nasci Parece que, irmão 15 gatinha Encontrou? Não, tá aqui ainda Mas eu encontrei o botão Ah, parece que não viajou Boa, boa, boa Eu acabei de ver também Ó, ó, a ventilação abriu aqui Será que a gente precisa das caixas Pra poder subir ali? Ah, boa, boa, boa Pega a caixa Pega a caixa, vamos pegar a caixa Estou chegando aqui Sumiu as caixas Não tem mais caixa Atrapasse pela ventilação, boa Já abriu a porta Escondi ele aqui Porra aí, porra aí Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou morrer Eu estou sendo a última ainda Eu estou sendo a última Passei, galera Passei, 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 passei Tem mais gente atrasada ainda Meu, morreu alguém ali, ó Mas não fica atrás Não fica atrás Não, eu quero me jogar Não se confunde Fica no meio do mapa Que pode se confundir Deixa eu me continuar Um pouco de parkour pra você Cara, isso aqui é sinistro Pelo menos um de vocês Deve passar esse parkour Só um Tá, tá Pelo menos um Eu não vou Então todos vão pro próximo level Tá, se um passar Todo mundo tá salvo Tá, você vai covar? Eu acho que a melhor galera arriscar Que eles são bons em parkour Melhor que a gente Ok, começou o parkour O parkour apareceu Eu vou passar, hein Eu vou, hein, João Eu não tenho medo Eu não tenho medo de nada Eu fui embora, meu filho Eu fui embora Mas peraí, como é que faz Parkour de lado Ah, eu quase caí, irmão Cara, mas se a gente cair A gente morre É GG, mano Não vai, não vai Eu estou escalando Eu estou subindo Meu Deus, eu não sei se eu quero ir Ah, eu quase caí, irmão Eu quase caí, irmão Eu estou indo também Mas eu quase caí Eu estou indo Porque eu não quero desistir Eu não vou ser covarde Morreu um da gente, irmão Um dos nossos? Morreu um, cara Ok, eu estou tentando passar Eu estou passando, hein Cuidado, irmão Vai devagar Às vezes pula primeiro Do que um Juro que eu estou passando Tá, eu e uma pessoa só aqui Se uma pessoa passar Todas serão salvas Passei, irmão Passei, irmão Passei E é esse o meu objetivo Terminei, eu terminei Terminou? Não Ah, não, é de lado aí Tem um parkour de lado aqui agora João, eu estou lá na frente Tá, eu e uma pessoa Tá, esse parkour Eu e essa pessoa É muito bola esse parkour Parece que Ieda ganhou Caraca, Ieda Ainda bem Ainda bem Sou eu e a Ieda No final do parkour Meu Deus do céu Ainda bem que ela salvou a gente Senão a gente estava lascado João Vou ficar aqui de boa Na verdade, eu estava atrás dela Talvez eu conseguisse Porque eu e eu Sinto que eu fui bem Eu não morri Vamos passar para o outro local Por favor, não se mova Opa, parei Tira a mão da casa Parei Soltei tudo Soltei, não me movo Tá, soltei Tudo bem Não sei se está tudo bem Vamos mais fundo Vou não, vou não Ficou escuro, hein Você não vai gostar desse lugar Na verdade Cara, que bizarro Eu estou achando isso muito bizarro Bem-vindo ao Estou arrepiada, gente Estou arrepiada de verdade Meu pelinho aqui, ó Tá, estou sozinha Com várias salas Fonte, eu estou sozinha Não, tem gente Tem gente comigo Fonte Eu vou para a direita Eu vou para a esquerda Vou para a direita Tem uma bola aqui Esse é um tipo de porão Parece que foi sozinha para a direita Fui Todo mundo para a esquerda Estou para a direita É melhor você se agarrar Se agarrar o que? Se pegar em algum lugar Ninguém sabe quem pode estar aqui Para Ok, os dois lugares da mesma coisa Meu Deus Os dois lugares da mesma coisa, gente Você deve encontrar a gente Para tocar todas as esferas, tá? Então, peraí Em cima Tem uma ali no meio Eu vou tentar jogar Empurrar uma caixa, João Vambora Ok A gente tem que tocar Todas as bolas de esfera Que vão ter pelo mapa Mas está me dando medo isso aqui Está me dando muito medo João, é você pulando aqui? Sou eu Pulando aqui Não, estou Quer dizer Oi, João Aqui, sou eu Oi, João Eu te reconheci fácil, meu amigo Começou, cara Eu tremo todas as bolas Eu sei lá Só deduzi Você é muito forte Obrigado, velho Obrigado, obrigado A luz apagou Sobe no sofá Faltou energia Sobe no sofá Mentira, está luz ali na árvore Tem outro gerador Olha o barulho Para cá Tem um gerador para ir? Eu vi um barulho Não, aqui não João, João, João João, João João, outro lado Tem um bicho aqui Tem um bicho aqui Dá a volta, dá a volta Direito, direito, direito Meu Deus do céu Tem um bicho Curvas fechadas Curvas fechadas, meu amigo O cara vindo para cá Meu Deus do céu Imagina, dá a volta Cara, cadê o gerador, velho Nossa, eu só vi aquele bicho Eu estou com medo Que esse bicho venha na minha cara É daquele lado que ele está Mas a gente tem que dar a volta Para pegar o gerador Calma aí, eu já dei a volta Espera aí, deixa eu ver se o gerador está para cá Não, acho que está para cá Hã? Rianzito achou Ai, boa, Rianzito Boa, Rianzito Quatro pessoas aqui, mano Socorro Onde está a luz? Ué, liga o gerador Que vai aparecer a luz Você não vê o... Você não vê que se foi? Você e a luz se foi? Tem uma galera me seguindo aqui Mara, eu não sei nem quem sou eu Mara mais aqui João, mano Ai, eu acho que Eu estava olhando para esse lugar Quando deu essa meta aqui Pro lugar esse? Não desista Olha, por mim Eu já larguei mão, tá ligado? Mas eu estou aqui Não desista, João Não desista Seja mais forte Você está recebendo Você está se aproximando Do quê? Do quê que a gente está se aproximando? Eu estou achando isso muito pesado Esse lugar É realmente mais assustador Mas tudo é assustador aqui Até esse cara falando comigo me assusta Bem-vindo ao... Como é que estou agora? O que é isso? Escola Ah, isso aqui realmente Eu... Se eu vejo uma escola Ah! Entendeu? Se eu vejo uma escola Eu me assusto na hora, gente Professor, nem se fala Tem muito espelho Tá, tem que sair aqui, será? Olá, classe Hoje vamos escrever um teste Ih, vamos passar por uma prova, João Vou sentar, hein Apenas três perguntas simples nele Abre o chato Tem como abre o chato, então, tá Se você me ouviu Você terá sucesso Ok, eu ouvi todos os momentos Esse cara, hein Qual o nome dessa cidade Da sua conta? Como é que eu vou saber? Qual o meu nome? Nul Só sei o nome dele Vamos ver no jogo É Nul? É, qual... Não, não Qual a idade da sua conta? Eu tenho 21 Eu não sei se eu estou com 21 É... Um case gatinha Fiz Será que é 21? A minha idade da minha conta? Como é que eu vou saber a idade da minha conta? Pronto, eu prexi Você quer me hackear? Você que esse cara quer me hackear, João Vitor? Mua, eu prexi todo Eu tenho 21 anos, João Eu tenho 22 Eu tenho 21, não tenho Qual a idade da sua conta, mano Da conta, 15 dias Ele mostrou o começo do jogo, mano Ah, é 14, 14 O nome do experimento é Nudesire, né? É O nome dele é Nudesire, tá Eu botei o nome do design Cara, eu não prestei atenção E agora eu vou reprovar, João Eu vou morrer Tem 10 segundos Você cortar a gravação, tenta ver Tá, mas... Pera aí Você conseguiu fechar o negócio? Nossa, eu não consegui Deixa eu fechar Não, ele fechou sozinho, eu acho Você, o seu fechou? O meu não Fechou agora Ai, ai, me distorcei O tempo é pra cima Ai, meu Deus do céu Ele quer me hackear O tempo é pra cima Vamos ver João, eu disse que eu vou ver A gente teve que conseguir Você é um dos poucos que escreveu corretamente o seu número O seu nome Ah, é o meu nome Eu escrevi certo o meu nome Meu nome Eu não erro nunca Sua marca é C A minha também, a minha também Cara, pera aí Então eu escrevi o meu nome certo, graças a Deus Na verdade, não é bom, ok? Aí pegou Aí você me pegou Eu tiro a vida de você Ou você amei mais de perto da próxima vez Eu morri, amor Eu morri também Cara, eu jurei que eu tinha acertado alguma coisa bem na vida Parece que você morreu Que infeliz Ué, então não foi selecionada? Este é a sua primeira morte Então não se preocupe Ah, então tá tudo certo, João Primeira morte Você tem duas vidas De boa, de boa Nossa, não acredito O que será que eu errei? A data, né, amor? Se você morrer três vidas Três vezes Você só será capaz de rever com robux Você Pega o cartão Você está resumindo Vai surgir Vai surgir Aí mais uma prova, João Mais uma prova, João Você tem uma pausa, não? É Mas vai ter mais prova agora Ele falou que são três testes Ah, não Mas eu acho que era um teste Com três perguntas, não? Ah, não sei Tô nervoso também Presta atenção, presta atenção Você não parece assustado É óbvio que eu pareço Tô desespero Você cai mais fundo É, se eu não tenho escolha Vamos, né? Realmente Eu acho que eu não tenho escolha Eu falei Se eu não tenho escolha Vambora Nada mudou Nada mudou Nada mudou De cabeça pra baixo Peraí, como é assim De cabeça pra baixo É, deve ser a como É pra sair da aula Uma coisa assim Eu achei um filtro Tô indo embora, hein Tô indo embora aqui da aula Tô indo embora Tô fugindo da aula aqui Vou meter o pé, mané Fugi da aula, João Tô nem aí Tô tentando fugir Vambora, vambora A porta abriu, né? Eu não sei se eu tô no lugar infinito Ache a saída Oh, ok Vamos encontrar a saída Tá, o lugar não é infinito Tão, vamos lá Não é infinito Tem saída A questão é O que que é a saída? Esquerda ou pra esquerda aqui Eu tô seguindo um caminho aqui Que eu não sei, velho Tem uma galera me seguindo Atrás também Vocês devem estar indo pra outros lugares Por que a galera tá me seguindo Eu nem sei quem é você Na verdade aqui, meu anjo Mas tem uma pessoa que tá me seguindo Uma, cinco pessoas me seguindo Tem gente que não quer ficar sozinha, minha querida Meu querido, fique Vamos achar a saída Se espalhar É a melhor solução Tá, mas será que todo mundo sai Ou só vamos sair? Eu sinto que eu tô andando em círculos É, sabe? É, você tá falando No perfeito No perfeito Achei Eu voltei pra aula O que? Aí, aí top 3 que aí, né? O que? Eu voltei Pro início O cheque chegou O cheque achou Eu voltei pro início Morri? Não, né? Acho que ele é Preportamos O cheque achou Tá de boa Ok, tudo bem Não tá nada bem Você está indo muito bem Não, eu estou indo não Porque eu voltei pro início Então acho que eu tô indo mal Mas não o suficiente Tá, mas ele vai selecionar a gente Por quê, velho? Vamos Ok, tudo branco Onde é que estamos? Tem um, tem uma Tem um martelo aqui Tem um martelo Tem um caixa de ferramentas Tem uma porta com um código Ih, tem que escrever o código da porta Você tem que decifrar o código Tá bom, tá bom Por que tem o código aqui na tela? Você clicou, provavelmente Ou chegou perto Eu cheguei perto, Maria, agora? Só se é fácil Aperta no vermelho Tá, tem morse Tá escrito morse aqui, João Código morse Como que é 0101-01-01? Você sabe? Base 64 O código criptografado é base 64 É o que, João? Você não falou nada O código cript... Ah, tá, entendi Você achou um papel Tem um papel aqui escrito Base 64 O código criptografado é base 64 Mas tem escrito morse aqui em outro papel, João Tá Como é que a gente desvenda esse código? Eu não sei Eu vou deixar para os inteligentes É, deixa Deve estar pensando aí também, né? Vou deixar para os inteligentes Bora, inteligência! Vamos nessa Ou talvez Na verdade eu posso... Estou vendo já Posso comprar Comprei Comprei o código Não sou inteligente Mas eu tenho Robux Com licença 11932 Abriu? Abriu Como é que você comprou esse código? Cartão de crédito Vambora Nem apareceu a opção aqui para mim Nem precisa disso, meu querido Deixa comigo Ai, meu Deus Você parece pediado Vamos fazer algo mais divertido Fuga da inundação Aí é sacanagem Aí é sacanagem o negócio desse, tá não? É só fazer parkour A gente já sabe fazer isso, tá? Você deve escapar da lava ou morrer Prepare-se Eu nasci pronta Tá, vamos lá É parkour normal Parkour normal Às vezes a lava vai subir, João Ai João Vou morrer já Tem uma galera que está morrendo já, João Eu sou a primeira na fila aqui em cima Tentando fugir É, eu sou o quinto, sei lá Ai, não pode andar na corda Morri Você tocou na corda? É, eu pensei que dava Você está morto de novo Eu morri de novo Eu estou te dando uma última chance de viver Que horrível Voltei à vida Ué, por que eu estou aqui? Na frente do computador Aí tem mais uma chance, mano Mais uma chance? Enquanto a galera foge da lava ali? Se alguém sair da lava, eu vi, meu irmão Provavelmente vai sair tu Caraca Porque quando eu morri Está todo mundo preso no mesmo lugar Essa foi fácil Ah, uma doida Eu morri Não achei muito fácil, não Eu só não posso aceitar você agora Vai me aceitar? Quando? Nós precisamos de mais um desafio É só mais um Só mais um, João É só a gente não morrer É só mais um Só aqui Eu e o Zé Santos O quarto É o quarto Aqui nesse quarto, hein Está fechado Tem uma luz É, meu irmão É a luz A luz A luz A luz A luz Ok O computador No unidade Olá O computador está falando comigo agora O computador Dentro do computador Está falando com o computador Dentro do mim Por que eu participar dessa pesquisa? Eu vou fazer algumas perguntas Tá, não vai errado Você precisa responder elas com Y ou N Boa sorte Vamos lá É com sim ou não, né? Você é sim ou não? Sim ou não? Você está com medo? Sim É melhor botar que não Eu vou ter que sim Mas vocês são pessoas muito engraçadas Sim Você me odeia? Não Odeio não Não, eu odeio só a moquise É, calado Eu sou humano? Sim Depende Eu estou atendendo junto contigo, tá ligado? Tá botando também Você gosta desse lugar? Sim Não tenho nada contra, né? Não gosto nem odeio Acho que estou naquele meio termo Ah, eu botei sim também Você conhece o código? Sim, eu botei lá Eu comprei o código Botei o código Então eu conheço, né? Qual é o código, então? Ih, merda Ah! Nós, gols! João! Faz o seguinte, mano 1, 2, 3, 4, 5 8, 6, 3, 2, 2 Não coloquei a tempo Você sabe quem está assistindo? Não Talvez 7 milhões de pessoas Que estejam inscritas nesse canal É, mas eu não sei quem são E se você não for inscrito Se inscreva agora Você está respondendo essas perguntas Eleitoralmente? Não Quem está dentro da sua casa? Responder aqui? Amei com o Eli Eu amei com o Eli Ih, a porta lá tem aqui Ok, só estou me divertindo com você Ah, tá, entendi Desculpa por isso Ah, ele só está zoando a gente João, pegadinha Cacá Cacá, cacá Cacá, cacá Cacá, cacá Cacá, cacá Cacá, cacá Cacá, cacá Piadinha, João Tudo piadinha Que isso? Estatística no final do jogo Contagem, eu mostro duas Resultado aprovado Eu fui aprovada, João! Eu também, graças ao meu case Eeeh Que pagou pra todo mundo É, eu passei do primeiro e do último Parece que você fez isso Eu fiz o quê? Não, concluiu Você é um dos mais fortes jogadores no robô Ah, você já sabia Yes! Woo! Parabéns Eu sou mesmo, gente Eu sou mesmo Agora você pode participar do experimento O quê? Esse não era? Eu vou dizer ele pra começar Esse não era o experimento? Te vejo mais tarde Tá me dando medo Isso aqui, você não tá te dando medo, não? Pô, Mara, eu tô dando medo aqui Opa A tela tá preta Tá só o preto A escuridão Eu posso Acabou Gente, eu tô com medo Eu acho que eu vou dormir de luz acesa hoje É, né? Vai que você acorda num teste Eu espero que vocês tenham gostado, gente Deixa o seu like se você gostou Que é muito, muito importante aqui Completamos, vamos Completamos, era só isso Ai, ai, estamos salvos Estamos salvos, era só isso Pera aí Mas tem uma continuação O quê? Eu vou entrar Deixa o seu like Eu vou entrar Pera aí Mas o quê? Não acabou? Mas se nós sobrevivermos Talvez podemos dar história A continuação dos experimentos Pra saber o que é isso Caso vocês deixem muito like Se inscrevam nesse canal Se você não for inscrito Que é de graça É só se inscrever aqui embaixo E deixar o seu comentário Do que vocês acharam Esse experimento Que eu achei meio bizarro Fiquei com medo Me fala que vocês ficaram também Mas eu sou forte Segundo experimento Então deixe seu like Muito obrigada Obrigada a todo mundo que assistiu Muito, muito obrigada E vejo vocês em um próximo vídeo Tchau